Nesse vídeo vamos conferir quais são todas as recompensas que os jogadores poderão conseguir nesse novo bloco que é o chamado Trial Spawner. Lembrando que esse bloco aqui é um gerador de mobs e o que acontece, ele vai gerar algumas criaturas com quantidade limitada e uma vez que você chegar nesse limite ele vai dar uma recompensa para o jogador até o momento em que ele ficará ativado novamente, que dura cerca de 30 minutos esse tempo de resfriamento para uma nova ativação. E muitas pessoas estão indo em busca dessa nova estrutura para caçar as recompensas que esse bloco aqui pode dar ao jogador, só que tem um problema, até o momento essas recompensas não estão sendo tão interessantes assim e é por isso que vamos conferir quais são todos os drops ou recompensas que você pode conseguir por meio desse bloco. Bom, então para conferir muito bem, olha só o que eu vou fazer, vou aqui jogar uma poção de visão noturna, tá legal, e vou colocar aqui, olha só, no modo sobrevivência, prontinho. Quando está no modo sobrevivência, o bloco é ativado, tá legal, e solta essas partículas aqui e o que acaba acontecendo, ele tem que derrotar as criaturas para conseguir as recompensas em si. Bom, mas como nesse caso é apenas um teste, olha só o que eu vou fazer, vou colocar aqui um golem de ferro, tá legal, lembrando que eu já tenho passado essa dica aqui no canal. Se você trouxer golem de ferro para esse local aqui, você consegue derrotar facilmente os desafios que existem aqui, mostrando que essa estrutura não é tão, digamos que, desafiadora assim, pelo menos até o momento. E bom, percebam que as criaturas já foram derrotadas e o que acontece, esse bloco aqui já entrou no processo de resfriamento e já dropou aí uma recompensa, esse outro aqui também já entrou no processo de resfriamento e dropou outra recompensa, e falta apenas esse aqui. Então olha só, deixa eu entrar aqui no modo sobre a revência mais uma vez, cara, eu acho que outro mob ficou escondido por aqui, acho que ele fugiu, deixa eu ver se eu encontro ele aqui para derrotar. Não acredito, ele veio parar aqui em cima desse lugar, então olha só, prontinho, deixa eu derrotar ele, ficou com medo, cara, aqui dos golems, cara, tá muito fácil derrotar essa criatura. Mas bem, depois de derrotar, percebam que a gente vai ter recompensa ali, olha só, o bloco vai ficar desativado e dropou, galera, dropou uma baga brilhante, o que acaba sendo, digamos que pouco, para uma estrutura nova, para o desafio que existe aqui. Então nessa sala conseguimos uma baga brilhante, uma poção e aqui conseguimos esmeraldas, mas Renan, qual é a lista completa, a relação de itens ou recompensa que a gente pode conseguir aqui? E é muito simples, vou mostrar agora. Ah, mas antes eu quero aproveitar para recomendar esse vídeo aqui, onde eu falei 20 coisas que vocês precisam saber sobre o mob de Breeze, cara, o vídeo tá muito legal, para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas bem, vamos avançar e conferir as recompensas. E bem, pessoal, olha só, tô aqui no site Minecraft Week, no tópico sobre as Trial Chambers, que são as novas estruturas, e foi aqui que eu acabei encontrando a informação ou a relação de recompensas que aquele Trial Spawner vai dropar. E a informação tá exatamente aqui, um pouquinho mais abaixo daquele início, onde temos aqui os Trial Spawner, que tá legal, e temos aqui os recursos que estão chegando para a Java Edition, e essa é a relação de drops ou recompensas. Aí temos aqui aquela chave sinistra, tá legal, que é uma chave que tá aí gerando muitas teorias. A gente pode conseguir ela por meio daquele Trial Spawner, podemos conseguir aqui as Bagas Brilhantes, podemos conseguir a Esmeralda, podemos conseguir aqui a Batata Assada, também aqui, olha só, a Cenoura Dourada, podemos conseguir aqui a Pérola do Ender e também a Poção de Regeneração e a Poção de Força. E por enquanto, essa, digamos que é a relação de itens ou recompensas, que a gente pode conseguir por meio do novo Spawner. Bom, e de volta aqui no jogo, deixa eu falar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive, deixa eu logo fazer uma observação. Nesse vídeo, eu tô falando sobre as recompensas do Trial Spawner, ou seja, tô falando sobre esse bloco aqui atrás, mas é importante saber que, ao longo da estrutura, nas várias salas, vocês podem conseguir outras recompensas, em baús, barris, além dos editores, ou seja, existem bem mais Loots ou Drops que vocês podem conseguir. Nesse caso, tô focando aqui, nesse bloco de trás, tá? Que é um bloco que gera recompensa ao jogador, se você mecer as criaturas que ele vai gerar. Mas bem, explicado esse ponto, até o momento, as recompensas não estão agradando tanto assim, uma vez que estão realmente simples. Imagina você derrotar o novo Mob de Breeze, mais de um, e acabar ganhando aqui essa baga brilhante. Acaba sendo um drop realmente bem simples, uma recompensa que parece não valer tanto a pena. Mas, claro, é nesse momento que é muito importante relembrar que essa estrutura, esse spawner, e praticamente tudo referente à atualização .21, ainda é novo, ainda é recente. Ou seja, talvez tudo isso aqui possa ser atualizada, toda a relação de recompensas e tudo mais, porque tudo ainda está sendo, digamos que, um experimento. O Minecraft ainda está trabalhando nisso, então é provável que essa relação de itens seja alterada no jogo. Agora, um drop, uma recompensa que eu acho que realmente vai ficar como definitivo. Essa aqui, olha só, eu tava até testando estrutura, cara, minha aventura é demais. Mas bem, a recompensa que eu acho que será mais valiosa é essa aqui, a Trial Key. Ou seja, essa chave especial, que até o momento não tem o uso bem definido no jogo, mas provavelmente, cara, a equipe do Minecraft deve estar trabalhando em algo muito especial para essa chave do game. Dessa forma, até o momento, as recompensas desse novo gerador de mobs aqui do Minecraft não valem tanto a pena. Eu acho que com a exceção, digamos que, dessa chave especial, mas os demais itens parecem ser apenas, digamos que, um pouco aleatórios. Mas, claro, como eu falei para vocês, podem ser, digamos que, apenas representações de como o bloco vai funcionar. Essa lista de drops poderá ser atualizada mais em breve, mas, na sua opinião, se fosse para adicionar outros loots aqui, quais seriam? Será que seria interessante trazer algum item na direita para cá? Será que iria estimular mais o jogador? Ou algum outro item especial? Escreve aqui nos passos de comentários, beleza? Quero saber a sua opinião sobre o potencial desse bloco aqui no game. Ah, e outro ponto, como eu falei para vocês, as recompensas, até o momento, não estão valendo a pena. Mas, vim aqui nessa estrutura, vale a pena. Olha só, só dando explorada. Nesse baú aqui, já tem uns itens, está legal, de ferro. Temos aqui, olha só, outros itens importantes. Deixa eu conferir aqui, olha só, mais itens importantes. Ou seja, esse spawn realmente não está recompensando tanto bem assim. Mas, cara, a estrutura em si está ótima de explorar e já dá para se aventurar muito bem. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!